O que você quer me dizer? Não ligue outra vez Não ligue de minuto a minuto pra mim Não mande mais torpedos que eu não quero mais ler Não mande mais recados que eu não vou responder Não vou gastar meu tempo pra poder te escrever Não tenho tempo a perder com alguém como você Não ligue mais, tenho mais o que fazer Não tenho tempo a perder com alguém como você Não ligue mais, quero mais, nem vou dizer Telefone 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 Não vai me encontrar, me achar, me listar O que dizer não posso compreender Vou me divertir, estou tão bem sem você Telefone 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 Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu telefone Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu telefone Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu telefone Não vai me encontrar, me achar, me listar no seu telefone 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 Eu sou telefone 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 Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu telefone 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 Eu vou te bloquear, apagar, deletar do meu telefone Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo